Olha só pessoal, estou aqui no Moda Center Santa Cruz, no setor azul. Pessoal, peço a vocês que vocês se inscrevam no Michel Santa Cruz. Toda a mercadoria do Moda Center vocês vão encontrar lá. E para o mais próximo, Michael Santa Cruz. Pessoal, chega aí no fornecedor do calçadão. Olha só essa mercadoria aqui. E o preço, pessoal? O preço? Olha, dá para acreditar? Atacado, pessoal, R$ 100. E varejo aqui R$ 7. Essas camisas são show, pessoal. Olha só que coisa maravilhosa. Vou passar com calma aqui para vocês observarem. Uma mais diferenciada do que a outra. Coisa boa mesmo. Pessoal, essa empresa aqui, pessoal, a gente entrega. E todas as excursões que se entregam, que se encontram aqui no Moda Center Santa Cruz. Coisa boa, pessoal. Vê só com mais calma aí para vocês observarem. Pessoal, também a gente tem aqui, ó. As camisas aqui do Brasil, nesse 7 de setembro. E também a Copa do Mundo, que é esse ano. Tem aqui. Pai, qual é a numeração das camisas do Brasil que você tem? PMG. PMG. Veste até 8 anos. Veste até 8 anos, pessoal. R$ 70. Mostra aí os shortinhos aí que a gente tem. Qual o preço dele? R$ 750. Pessoal, apenas R$ 750, pessoal. Várias cores, né, pai? R$ 10. Mostra aí o adulto para o pessoal ver. Olha só, pessoal. Apenas R$ 10, né, pai? R$ 10. Quantas cores o senhor tem? Umas 15. Umas 15 cores diferenciadas, pessoal. 15 cores diferenciadas. Aqui é fábrica, pessoal. A gente tem para vender. Opa, escute. A partir de quantas o valor das camisas está de atacado? R$ 100 e a manga longa está de R$ 7. A manga longa é de R$ 7. E as outras seis. É os outros seis. Pegado feminino, masculino, tudo certo. Pronto. O senhor vai impunir uma pergunta agora. A partir de quantas peças o senhor entrega? O pedido mínimo. A partir de 20 peças a gente já entrega nas discussões. Pessoal, 20 peças dá no bolso aí de cada um de vocês. Então pode até variar, né, pai? Depende do gosto do cliente, não é isso? Pessoal, discussões e transportador a partir de 20 peças. As informações estão aí. Pessoal, eu vou passar aqui o telefone para vocês. O nosso cartãozinho aqui acabou, pessoal. Mas a gente improvisa. 8-1 nosso Pernambuco, pessoal. 8-9 na frente. 9-3-41-43-40, né, pai? Pronto, pessoal. A informação está aí. Pessoal, ligue, pede. Diz que ouviu através desse canal para a gente ganhar um carinho aos fornecedores. Pessoal, essa aqui é uma empresa que já é parceria do canal. É confiável. Pode ligar, pode pedir que a sua mercadoria chegue aí com qualidade e com segurança. Valeu, pessoal. Tamo junto. Olha só que lindo aqui. Maravilha.